Olha, a gente está andando aqui no centro da cidade, na noite deste domingo, com Dona Maria Alice. Ela está bastante preocupada e procurou o site da Lojuca, porque o marido dela desapareceu, o Sr. Antônio Carlos, de 61 anos. Ele que foi visto pela última vez na Rua da Forca, aqui no centro de Salvador. O detalhe que chama a atenção é que o Sr. Antônio Carlos tem Alzheimer, né? Então, ele pode estar meio que sem saber o que está acontecendo, ele faz uso de remédio controlado também, o que aumenta ainda mais a preocupação da família. Então, Maria Alice resolveu fazer esse apelo por informações. Ele não está sem documento nenhum, sem carteira, sem nada, entendeu? Sem dinheiro. Já fui até na casa do filho dele, na Garibaldi, já procurei. Já procurei no 2 de julho todo, ali pela Castro Alves, tudo do centro, já procurei, nada de achar ele. E agora vim para aqui, para resistir essa queixa, só que vou ter que ir na Londer, que aqui não faz, então estou aqui para lá. Mas eu peço a quem souber dele, o nome dele é Antônio Carlos Alves Ferreira, ele tem 61, ele tem Alzheimer há 3 anos já, e estou desesperada procurando o meu marido, porque ele sumiu, ele não tem, sem dinheiro, sem transporte, sem nada. Sem se alimentar e tomar as medicações controladas. E eu não tenho mais onde encontrar. Por favor, gente, quem souber, vou deixar o número para vocês ligarem, para poder me dar a informação do meu esposo. Ela vai passar o número de contato para você que está acompanhando e viu. A foto de seu Antônio Carlos está aí também na tela, a gente está mostrando a imagem dele. Seu Antônio Carlos é uma pessoa muito querida na família, né, por dona Maria Alice, que está aqui bastante preocupada. Os irmãos estão apreensivos com a situação, o que pode ter acontecido com ele, porque quanto mais o tempo passa, mais a angústia aumenta, mais a preocupação aumenta para essa família, que não sabe onde ele está, né. Vocês já foram na Rua da Forca, já andaram, o centro está deserto, o Rio Vermelho, vocês já foram, o centro e a preocupação, né, muitos sacizeiros na rua, né. Ele esqueceu a carteira dele na casa do filho dele na segunda-feira, e ele está sem nada, sem dinheiro, não tendo celular, porque ele já perdeu dois celulares, eu não comprei mais para ele. E aí a minha preocupação maior é essa. O que é o telefone para o pessoal que está assistindo a Lojuca, entrar em contato, passar informações? É o 718511-2992, procura a Maria Alice, que sou eu. A preocupação maior é essa, o que aconteceu, não aconteceu, só Jesus sabe, eu quero que ele volte, só isso.